Ziputa no Vasco Minas importou do Rio a Maré Deixei um beijoqueiro na televisão Acabou-se a inflação Baratlé, o marido da barata Amazônia preza sua mata Pega na mentira Pega na mentira Bota o cabo dela, pisa em cima, bate nela Pega na mentira Já gravei um disco Boa dor Pícia Castro Alves O seu valor Ei Copacabana, não tem argentino Sou mais moço que um menino Eu vi Papai Noel numa favela O Brasil não gosta de novela Pega na mentira Pega na mentira Bota o cabo dela, pisa em cima, bate nela Pega na mentira 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 O que é isso?